O presidente Michel Temer mobiliza aliados para aprovar a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara até 15 de maio. Temer também modificou a estratégia de comunicação para enfrentar a turbulência causada pela lista de políticos citados nas delações da Odebrecht. A nova ofensiva de comunicação do Planalto contra a crise prevê a exposição pessoal do presidente em pronunciamentos e entrevistas. Temer tenta dar resposta imediata a citações de seu nome nas delações e, com isso, limitar o desgaste político do episódio. Os oito ministros sob investigação estão mantidos nos cargos, mas Temer declarou hoje que aqueles que se sentirem constrangidos podem querer sair. Noutra frente, o presidente cobra empenho extra de aliados. Em reunião no domingo à noite, acertou com ministros e líderes que tudo será feito para manter o calendário de votações da reforma da Previdência. Amanhã, num café da manhã no Palácio da Alvorada, o texto do relator Arthur Maia, com todas as alterações à proposta original, será apresentado primeiro a toda a base aliada do governo na Câmara. A tarde será lido na comissão especial. É a largada para tentar cumprir uma meta, votar a emenda em primeiro turno no plenário da Câmara até meados de maio. O tempo de 49 anos vai deixar de existir, a transição vai ter uma nova regra. Eu tenho a mais absoluta certeza de que com esses ajustes o projeto será aprovado. O texto, que vai passar pelo Crivo da Comissão Especial da Câmara, modifica a emenda apresentada pelo governo em pelo menos cinco pontos, que foram alvo de cerca de 130 emendas. Com a flexibilização da reforma, o governo acredita que contará com o apoio de 80% da base aliada. Nós entendemos, e até mesmo pela conversa que nós estamos tendo com a base, nós temos a certeza que nós temos já o número de votos suficiente. A proposta que será apresentada amanhã pelo deputado Arthur Maia, relator da matéria, é aquilo que foi alterado, atendendo um pedido da base e acolhido pelo presidente da República.